Tensão na Ásia. A Coreia do Sul confirmou hoje que um gás radioativo foi usado no teste nuclear feito pela Coreia do Norte, mas ainda não concluiu se foi uma bomba de hidrogênio. E segundo um jornal dos Estados Unidos, a Coreia do Sul criou uma força-tarefa para matar o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Formada por 1.500 pessoas, a equipe teria recebido o nome de unidade de decapitação. Os agentes estão recebendo treinamento para invadir a Coreia do Norte e lançar foguetes noturnos. A ideia é que a força-tarefa entre em ação até o fim do ano e é uma resposta ao teste nuclear feito pelo regime de Kim Jong-un.